Hoje o Memórias da Sena homenageia Henriette Morinot, a atriz francesa que deu enorme contribuição ao teatro brasileiro, um exemplo de disciplina, dedicação e paixão pelo teatro, onde para ela era o verdadeiro lugar do ator. Henriette Rouleau nasceu em 1908 na cidade francesa de New York. Descobriu o teatro clássico ainda nos tempos de escola, decorando com avidez trechos de tragédias de Racine e Corneille, que nunca tinha visto montadas. Com o objetivo de ingressar no templo sagrado do teatro francês, a Comédie Française, foi para Paris antes mesmo de atingir a maioridade, iniciando sua carreira na companhia sob a direção de Henri Meyer. A carreira foi interrompida quando, aos 23 anos, mudou-se para o Brasil para casar-se com o noivo, Jorge Morinot, que residia no Rio de Janeiro, mas foi retomada aos poucos, a partir de 1939, ao organizar um curso de interpretação da Academia Brasileira de Imprensa em francês. Em 1942, Henriette tomou parte na excursão da Companhia de Luiz Jouvert pela América do Sul. Dois anos depois, quando começou a trabalhar na Companhia de Teatro dirigida por Bibi Ferreira, representou pela primeira vez um papel em português na peça Presa por Amor. Em 1946, fundou a Companhia de Teatro Os Artistas Unidos, recebendo o prêmio da Associação Brasileira de Críticos Teatrais por sua interpretação na peça Frenesi. Atuou sob a direção de Zimbisque em Um Bom de Chamar o Desejo, de Tennessee Williams, em 1948, e no mesmo ano participou da inauguração do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, em São Paulo, com o monólogo A Voz Humana, de Jean Cocteau. Permaneceu à frente dos artistas unidos durante 14 anos, com uma breve interrupção em 1955, quando foi trabalhar com Eva Todor. Ao retornar, no ano seguinte, atuou na peça Cherie, decollete, que considerava o maior sucesso de sua carreira. À frente de sua companhia, Madame Morinot, como era respeitosamente chamada, ajudou a lapidar o talento de atores como Fernanda Montenegro, Beatriz Segal e Jardel Filho, entre outros. Nas décadas seguintes, trabalharia no Teatro dos Sete e no Teatro Oficina, com José Celso Martínez Corrêa. Entre 1963 e 1971, enviada pelo Itamaraty em lição cultural, passou mais tempo em Portugal que no Brasil, dirigindo, atuando e lecionando no Conservatório Dramático de Lisboa. Por sua contribuição ao Teatro Brasileiro, foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Sem falsa modéstia, Madame Morinot admitiu essa contribuição. Segundo ela, sua contribuição ao Teatro Brasileiro foi ter apresentado um repertório diferente do que se representava. E claro, o amor pelo teatro. Henriette Morinot morreu no dia 3 de dezembro de 1990, aos 82 anos de idade. Exemplo de disciplina e respeito ao palco, Madame foi atriz, diretora e empresária, destacando-se como uma das mais importantes figuras do teatro brasileiro no século XX. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí